Você já ouviu a TV falar mal do Movimento Sem Terra? A passeata é um protesto contra a lentidão da reforma agrária, mas lento mesmo ficou o trânsito. E o jornal criticar os sindicalistas, as passeatas, as manifestações e greves? Esta greve irresponsável não mostra apenas a fraqueza das autoridades, que se escondem quando deveriam agir com rigor. Mas por que será que a grande mídia tem tanta raiva dos movimentos sociais? Porque ela tem medo. Eu acredito que é porque os movimentos sociais, eles têm uma defesa de um projeto, o Brasil, e esse projeto incomoda. É os movimentos sociais que impulsionam a muitas conquistas dos trabalhadores. Hoje em dia a mídia tem um papel, diria até nefasto hoje para a sociedade brasileira. Acredito que, na verdade, não seja tão bom para eles, né? Os movimentos sociais estarem grandes, os movimentos sociais estarem organizados, porque acaba que vai muito contra a política que eles exercem, né? Eu acho que a mídia é totalmente oposição em relação a tudo isso. Duas importantes atividades nacionais acontecem em São Paulo nesta primeira semana de junho. Depois de 15 etapas nos estados, acontece hoje aqui a Assembleia Nacional dos Movimentos Sociais. O encontro reuniu propostas unificadas para o documento Projeto Brasil, que será apresentado a todos os candidatos que disputam as eleições em 2010. O movimento social sindical estudantil tem uma característica de que, sem mobilização, você não conquista nada. Então, nós temos certeza absoluta que essa plenária de hoje, com quase 3 mil pessoas do Brasil, de 22 estados brasileiros, ela foi muito profunda e teve uma qualidade de debate muito profunda também. A unidade de todas as centrais sindicais, uma grande conferência nacional de trabalhadores como esta, que reuniu mais de 20 mil pessoas, não acontecia há 29 anos. É um momento histórico para o movimento sindical brasileiro. Mas o que a Conclate tem em comum com a Assembleia Nacional dos Movimentos Sociais? Ambos encontros produziram um documento com propostas concretas que serão apresentadas a todos os candidatos que disputarão as eleições para a presidência da república. Quer dizer, pela primeira vez, os trabalhadores de forma unitária estão preparando e debatendo um documento que conste um programa de governo que não é só as questões corporativas. São seis os eixos das propostas da Conclate para os candidatos à presidência da república. Crescimento com distribuição de renda e fortalecimento do mercado interno. Valorização do trabalho decente com igualdade e inclusão social. Estado como promotor do desenvolvimento socioeconômico e ambiental. Democracia que garanta participação popular. Soberania e integração internacional. Direito à organização sindical e negociação coletiva. E acredito que os movimentos sociais devam organizar comitês populares. Acho que é importante que os militantes se agarram a esse conjunto de temas que saiu aqui. Inclusive para confrontar com as várias candidaturas que vão ter em curso. Cada associação de moradores, em cada centro acadêmico, cada sindicato, cada espaço de organização coletiva do povo tem que ser um comitê popular que difunda esse projeto, que lute por ele e que garanta uma participação nas eleições. Ah, então é por isso que a mídia tem tanto temor? Claro! É que os movimentos sociais ampliam a participação popular na luta por mais direitos.